Essa edição especial do Mundo Record News é de volta. O presidente Bolsonaro decretou luto de três dias no país depois da morte da rainha. Elizabeth II teve o mais longo reinado da história britânica, como nós estamos te contando aqui desde ontem. Aos 42 anos, a monarca esteve em Brasília, na única visita dela ao Brasil. O ano era 1968. Na primeira e única visita que a rainha Elizabeth fez ao Brasil, ela também esteve em Brasília. Aos 42 anos, a monarca britânica passou exatos 11 dias por aqui e esteve em lugares importantes da cidade, como o Palácio do Itamaraty, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. A rainha também esteve bem aqui, no Jardim de Infância da 308 Sul. Naquela ocasião, no dia 6 de novembro de 1968, e acompanhada do príncipe Filipe, ela visitou alunos, professores e impressionou pelo carisma e generosidade. Foi assim, um clima de emoção, né? As crianças vieram, todos se prepararam para a visita. Imagina, hoje a gente, num mundo globalizado, você tem notícia em tempo real, né? Do que acontece, às vezes, nas outras culturas, do outro lado do mundo. Agora a gente está falando aí, né? Isso aconteceu em 68, de uma época, né? Que a gente não tinha tanto acesso, assim, à informação. Então foi, assim, muito emocionante e você vê que foi uma coisa que marcou. Tanto é que quando eu vim para cá, para a direção, olha, isso aqui você guarda com muito carinho, que são os registros que a gente tem das fotos, né? Aqui da visita da rainha. A Jussara é filha da Maria Tereza, que era diretora da escola, quando a visita real aconteceu. Ainda criança, ela veio acompanhar a mãe e se lembra em detalhes do contato que teve com a rainha. Foi, assim, um marco na vida da mamãe e na minha também, né? Porque uma rainha, você tem uma rainha ali próxima de você, uma rainha que passa a mão no seu cabelo e super acessível, muito carinhosa com as crianças. Foi muito emocionante. Dona Maria, hoje, aos 96 anos, luta contra o Alzheimer e mal consegue falar. Mesmo assim, ao longo da vida, ela não perdeu as chances de contar que recebeu a rainha pessoalmente. Ao longo desses anos todos, ela sempre compartilhou, sempre falava, assim, com muita emoção da rainha. Ela falava desse dia, assim, com... Foi um dia especial na vida dela. O Fernando morava na 308 Sul e tinha apenas oito anos naquela época. Hoje, prefeito comunitário da quadra, ele se recorda com carinho de um evento que, em 2008, celebrou os 40 anos da visita da rainha. Houve uma solenidade com participação do embaixador do Reino Unido, que doou até uma placa que está fixada na fachada do Jardim de Infância, né? Em que ele, no seu discurso, menciona que, nas conversas com a rainha, ela tinha vívidas lembranças, ainda, 40 anos após, da visita dela ao Brasil e, em especial, à Brasília. Isso é muito importante para nós, né? Ela é uma pessoa carismática, simpática, que está no coração dos moradores e da memória da 308 Sul. E a pessoa carismática, que está no coração dos moradores e da memória da 501 Sul. Obrigado.